ah ainda debris mal em que coem comigo juro e de mostrar música a fazer logo para mim sem brincadeira, que eu ligo é com a Martim é com a Martim, eu juro, é real é real, é 100% real prego já mostrando um som que eu faço pra mim, mas pra mim, eu vou na brincadeira tipo, já, eu faço um som pra mim na brincadeira mas eles creem que o love é profundo é verdade é como é pessoal, muito bom estar tudo bem na cena está MC Prego Prego esse meu aeroporto é a rapaz de ativa seus jogada de marketing pra promover seus trabalhos e eles, quem pode fazer, traz isso na moda dentro de conteúdos calverdeanos então, esse que pode ficar de fora também, que eu também disse e ele, há dias anteriores, tinha postado uma questão, será que a música gosta que até pega-se pra fazer o marketing ele que sempre promove esse EP Pé no Pescoço que a música que está decepcionando já está circulando e as músicas estão trazendo o nome de uma figura que é o popular na cena de música de calverdeano você fala antes de Nena bem no curto em vida Fala Nena, mãe que cresce a vida faz tempo que a mim pedisse jorou, mãe que acerta a mim de jorou Nena também que usa pra fazer marketing pra ela, que a imagem de Nena circula e declara esse amor que tem pra Nena tudo mais e hoje mesmo ele participa num live com Nena e ele faz aquela declaração tete a tete e Nena, ela tudo sorridente se ele é coisa de rir e diversão e gosta e não acredito que isso serve para as duas horas que se envolvem na jogada do tipo também partilha um print de um desejo que tive um sonho que tive com Nena que a minha estive num momento única que estava entus da fazer a discussão que a gente não faz de homem com mulher dentro de um quarto também também pode ser fora de quarto pode ser homem com mulher mas aquela outra história e nós hoje que a minha estive que a minha estive que a minha estive caro 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 na e olha 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 ou olha olha é cara é aqui nossa atenção nossa baixa prego prego o que é o que é o que é a nossa a nossa a nossa eu vou se fugir lá me dor não se eu guarda minha foto a gente perde para a mãe guarda foto guarda foto com a minha esqueça tem que ver o meu blog eu vou abrir o ministro Gacentinho mas prego a outra gente olha olha a partir de direitos superar minha respeito nunca mais você desiste de boa eu deixaria essa gente não eu vou me interar o show de graça amor Não, eu quero nem que sou onde queira. Por acaso, eu nunca tinha rumo, eu nunca tenho um sonho junto também. Vocês entendem? Então, tipo, não pensa mais em minhas que são na Lisboa. Não quer pensar, tipo... Ah, eu vou crer sua fita, eu vou crer sua fita, eu vou crer sua fita, eu vou crer... Pera, eu tenho negócio que sou conquista, negócio que não tem que ter interioriza. Que ele estava ali, bom, não desesperava, vocês entendem? Nunca esperava mesmo, nunca estava desesperado. Minha amor, nem que... Minha amor, nem que eu... Prego, minhas, eu quero pensar em marketing. Minha amor, nem que eu... 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 Minha amor, nem algum... Minha amor, nem que eu... 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 Eh, bom,styling... Me... Posso... Minha amor, eu tenho uma... Minha amor, não... Esse eu tenho também... Minha amor, eu tenho uma amor... Minha amor, eu tenho uma... fire advantageadas... Te겠어요, como se... Que inclusive vocês counterzem ю? Que isso acaba o Ok? Mas... aku nãoודה I'll save you água eu salgo pêl Clearly aouts pêlp pêlp Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau